São Domingos de Guzmão, Tocha, Certo, Coração Lá vai ele pela estrada, peregrino, Na verdade sua vida é a missão Ospedado com o herége, A verdade lhe anuncia Que manhã o herége sentiu, Que uma hora lhe nascia São Domingos de Guzmão, Tocha, Certo, Certo, Coração Lá vai ele pela estrada, peregrino, Na verdade sua vida é a missão São Domingos de Guzmão, Tocha, Certo, Certo, Coração Lá vai ele pela estrada, peregrino, Na verdade sua vida é a missão Lá vai todos vinha bom, Pão gostoso repartia Só Jesus Mãe, nós admirá teu amor e peregrina, A tua visita quer se iluminar Pois trazes contigo o teu filho Jesus, Que a vida é a caminho, a verdade é a luz Por nós da Judéia, Ó mãe, por carinho Tu vens apressada, Estás a caminho E onde tu chegas, A paz faz morada, As portas te abrimos, Em cada chegada Mãe, nós admirá teu amor e peregrina, A tua visita quer se iluminar Pois trazes contigo o teu filho Jesus, Que a vida é a caminho, a verdade é a luz E que o santuário, Tu vens peregrina, A graça trazendo, Que lá se origina Ao dar-nos abrigo, Transformas pro bem Nosso apostolário, Abençoas também Boa noite a todos É uma honra tê-los conosco Na nossa segunda noite de live Em honra ao nosso padroeiro, São Domingos de Gusmão Hoje, como patrocinadores da noite Nós temos as missionárias de Mãe Rainha E com isso, vamos pedir Primeiramente Ao Espírito Santo que nos conduza Na nossa live de hoje Porque Que ele coloque as palavras certas Que ele coloque as palavras Na boca do Padre Jorge Hoje Para que os seus ensinamentos sejam passados E toque no coração de cada um Que se faz presente Quero saudar a todos Agradecer Quero que nesse momento Cada um coloque em seu coração A intenção que traz Como vocês viram ontem Nós iniciamos Com o mistério do texto Do texto sendo rezado Pelos patrocinadores da noite Então, para o início desse mistério de hoje Nós pedimos que vocês coloquem as intenções Que vocês trazem no coração de vocês Vamos rezar Pedindo a São Domingos E a Mãe Rainha Que interceda junto a Deus Por cada um de nós aqui presente E também por aqueles Que por algum motivo Não estão presentes nessa live Pelos idosos da nossa comunidade Pelas missionárias de Mãe Rainha Por todos nós E por cada intenção Que trazemos no nosso coração Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo nosso Senhor Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho do nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentada à direita de Deus Pai Todo poderoso De onde há de mim a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Nesse momento nós convidamos a vocês A rezar junto conosco Esse mistério Amém 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 é como eu vinha falando foi uma alternativa que a gente buscou de que possamos viver esse novo ano apesar de ser uma maneira diferente Boa noite Boa noite Deus abençoe como estão? Estamos bem o senhor, graças a Deus Tudo bem, graças a Deus Parabéns pela iniciativa pela organização Obrigada, nós que agradecemos por toda a folha Nós queremos primeiramente agradecer pelo seu sim de participar da nossa live Saiba que o senhor é muito amado e muito querido pelos fiéis de São Domingos Nesse momento a gente vai convidar o senhor e como também a todos a assistirem conosco e acompanharem as leituras de hoje Leitura do livro do profeta Isaías Assim diz o senhor Ó, vós todos que estáis com sede Vinde as águas Vós que não tendes dinheiro Apressai-vos Vinde comer Vinde comprar sem dinheiro Tomar vinho e leite Sem nenhuma paga Por que gastar dinheiro com outra coisa que não pão? Desperdiçar o salário senão com satisfação completa Ouvi-me com atenção E alimentai-vos bem Para deleite e revigoramento do vosso corpo Inclinai vosso ouvido E vinde a mim Ouvir e teres vida Farei convosco um pacto eterno Manterei fielmente as graças concedidas a Davi Palavra do Senhor Vós abris a vossa mão Ouvir e teres vida Insaciar os nossos filhos Misericórdia e piedade É o senhor Ele é amor, é paciente, é compaixão O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Vós abris a vossa mão e saciai os nossos filhos, todos os olhos ó Senhor em vós esperam e vós lhes dás no tempo certo alimento. Vós abris a vossa mão e saciai os nossos filhos, todos os olhos ó Senhor em vós abris a vossa mão e saciai os nossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciai os nossos filhos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, quem nos separar do amor de Cristo é tribulação, angústia, perseguição, fome e nudez, perigo e espada. Em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte e nem a vida, e nem os anjos e nem os poderes celestiais, e nem o presente e nem o futuro, e nem as forças cósmicas, e nem a altura e nem a profundeza, e nem outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do amor de Deus. Por nós, manifestado em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor Então agora vamos ouvir o Santo Evangelho, pedir que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que, de fato, Ele possa agir na nossa vida e, através da nossa vida, possa agir na vida dos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no mundo e hoje em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de comparação por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despeçam os capitões para consumir aos povoados para dar comida. E o Senhor disse, Eles não precisam ir embora. Dá-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a benção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos o distribuíam às multidões. Todos comiam. E ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos feios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Que alegria ver jovens motivados e preocupados com a evangelização. Então, que Deus continue fortalecendo cada um de vocês para que permaneçam firmes nesse desejo de evangelizar, de levar a palavra de Deus a todos. Cumprimentar todos aqueles que são da comunidade São Domingos, mas também cumprimentar aqueles de outras cidades, de outros povoados que estão nos acompanhando. Para quem entrou há pouco, nós estamos fazendo a novena em honração Domingos, padroeiro da comunidade Feirinha. E tem três nomes, na verdade. São Domingos, Feirinha e Triunfo. Mas tem como padroeiro São Domingos. Então, a festa, se estivéssemos em tempo normal, teria começado ontem. Mas, infelizmente, estamos, felizmente ou infelizmente, temos aspectos positivos, mas também temos aspectos negativos. O que importa é que nós estamos unidos nesse momento para meditar um pouquinho a palavra de Deus. Olha, o evangelho de hoje é muito profundo e vem nos falar justamente daquele que é capaz de saciar a nossa sede. Deus é muito capaz de saciar a nossa sede e a nossa fome. Nós estamos muito profundo. E as pessoas sentem muita sede de felicidade, sentem muita sede de alegria, mas quanto mais conseguem coisas, mais se sentem infelizes. Isso prova que, longe de Deus, nós nunca vamos saciar a nossa sede. Nós só saciaremos a nossa sede aos poucos, cada vez mais quando nós nos aproximamos de Deus. Deus é aquele que, através do seu Filho, sacia a nossa sede. Olhe só o evangelho de hoje. Sacia a sede e a fome. Ele é a água. Ele é o poço. Ele é a fonte da vida. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso refrigério. Ele é a nossa fortaleza. Por isso que, no evangelho de hoje, olhe como é interessante a providência de Deus na vida daquele povo. Nesse tempo de pandemia, é uma palavra que eu estou usando muito. Providência. Tanto que estamos tendo também as lives, às 21h30, como texto da providência. Se não fosse a providência de Deus, o que seria de cada um de nós? E é justamente dessa providência que o evangelho vem nos falar. Estava ali a multidão faminta. Jesus tem compaixão, cura, mas tem compaixão porque eles estão ali como ovelhas, sem pastor. Estão num lugar deserto. E aí os discípulos dizem, olhe, despede as multidões, porque já é tarde e é preciso que eles vão embora. E o que é que Jesus diz? Eles não precisam ir embora. Dá-lhes voz mesmo de comer. E é interessante que em seguida os discípulos dizem, só temos aqui cinco pães e dois peixes. O que é que Jesus diz? Trazei-os. Então é Jesus quem nos pede. Jesus nos pede o que nós temos, os nossos talentos, aquilo que nós temos para partilhar, para que possamos colocar a serviço do próximo. Quando Jesus nos pede algo, é preciso confiar que ele nos dará todas as graças necessárias para cumprir. Às vezes nós temos medo, não é? Jennifer, eu acredito que no início, quando foi para coordenar o grupo Cairos, tinha medo. Com certeza. Quando eu chamo alguma pessoa para coordenar o grupo, para fazer um momento de oração, tem medo também. E eu também, quando entrei no seminário, meu maior medo era enfrentar um público um dia. eu era muito tímido e por isso eu tinha medo. Olha o que é que Jesus pede. Trazei-os. Jesus também pede para cada um de nós hoje que nós coloquemos os nossos talentos à disposição dele, porque se ele nos chama, ele também nos capacita. Então, Jesus precisa dos nossos cinco peixes e dos nossos... cinco pães e dois peixes, para que possamos colocar os nossos talentos a serviço do próximo. Ele nos concede todas as graças e todos os auxílios necessários para que possamos cumprir bem a nossa missão. Ô padre, quais são esses cinco pães e dois peixes? Eu estava lendo um artigo hoje e aí o bispo falava justamente sobre isso. Quais são esses cinco pães e dois peixes? E aí esse bispo falava dos cinco sentidos. A visão, o tato, o paladar, a audição e o olfato. Que nós temos que colocar à disposição do Senhor. E os dois peixes, a inteligência e a vontade. Que quando governados pela graça de Deus, nós somos capazes de perceber se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. E aqui surge a pergunta. Nós estamos colocando a nossa visão, o nosso tato, o nosso paladar, a nossa audição, o nosso olfato a serviço do Evangelho? Essas cinco, esses cinco sentidos, quando governados pela inteligência e pela vontade, nos ajudam a colocar em prática a vontade de Deus. viver o amor, viver a solidariedade, meus queridos irmãos e irmãs, é saborear as coisas de Deus, as realidades que se manifestam pelo tato, pelo paladar, se colocar a serviço de Deus. O bom gosto, o ouvido afinado, a percepção, tanto daquilo que cheira bem espiritualmente, quanto daquilo que fede, expressarão que conservamos em bom estado, tanto a audição, como o olfato. O que é que nós estamos sentindo? O que é que nós estamos enxergando? O que é que nós estamos ouvindo? Quais sentimentos nós estamos alimentando no nosso coração? Quem é que está saciando a nossa sede? Quem é que está saciando a nossa fome? Então, o Evangelho de hoje nos ajuda a colocar, a se questionar sobre vários aspectos da nossa vida. Eu estou colocando meus talentos a serviço do Senhor, meus cinco pães e meus dois peixes? Eu estou valorizando os meus sentidos? Os meus sentidos, a minha inteligência e vontade estão a serviço de Deus? Estão a serviço da igreja? Ou eu estou lá no labirinto, perdido? Ou eu estou no escuro? Então, é importante que possamos refletir também sobre isso. E a segunda leitura de hoje vem nos ajudar também nesse sentido. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Acredito que muitas pessoas passam por tribulações, não é? Inclusive, algumas estão nos acompanhando, com certeza. Angústia? Nosso coração está angustiado por causa... porque a festa de São Domingos não está acontecendo como os anos anteriores, não é? O coração do padre também, humanamente falando, ficou muito angustiado no dia 25 de julho, porque não ia ter a processão dos motoristas, confesso que eu fiquei muito angustiado. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que estava nesse pé daquilo. Mas a festa foi também participada, mas meu coração ficou um pouco angustiado. Somos humanos, ficamos angustiados, é normal. Então, nosso coração está apertado, está angustiado, estamos sendo perseguidos em alguma questão, estamos passando por alguma dificuldade, estamos em algum perigo, mas quando nós temos a graça de Deus, nós somos mais que vencedores, como nos afirma a Carta de São Paulo aos Romanos. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Alguma coisa está te separando do amor de Cristo? Alguma pessoa, alguma situação de pecado, alguma perseguição, está te separando do amor de Cristo? Às vezes eu fico triste quando, já comentei isso várias vezes, quando uma pessoa diz assim, padre, eu não vou mais à igreja porque fulana está lá, porque fulana é chata, pega no meu pé, isso, aquilo. Espera aí, você está na igreja por causa de fulana ou por causa de Jesus? Eu acredito que fala de Jesus. Não, por que Deus sabia a igreja? Por que abandonar a igreja? Por que abandonar o Evangelho? Por que abandonar a graça de Deus? A igreja? Não, não somos chamados a isso. Nós somos chamados a permanecermos firmes, porque nada poderá nos separar do amor de Cristo. Se alguma coisa nos separa do amor de Cristo, é porque a nossa fé ainda não é firme. Então, o sofrimento, a pandemia, algum parente, alguma crítica, alguma situação complicada, está nos separando do amor de Cristo, não deixe que isso aconteça. Pelo contrário, tente cada vez mais se aproximar da graça e do amor de Deus. Porque quem tem a Cristo, como dizia o nosso Dom Henrique Soares, separei aqui uma frase dele, entregar a vida por uma causa que vale a pena. É isso que nós somos chamados, não é? Eu acho que tem aquela confraternização, aquela gincana que vocês fizeram tem quantos meses, Jennifer? Foi em dezembro. Pronto. Eu, quando eu vejo um monte de jovens reunidos para um momento como aquele, eu fico muito encantado, não é? E aqui eu falo para os jovens que estão acompanhando, não é? A frase de Dom Henrique, entregar a vida por uma causa que vale a pena. As drogas não podem separar vocês do amor de Cristo, as amizades, a bebida, a prostituição, o namoro. Não pode separar vocês do amor de Cristo. Pelo contrário, temos que entregar a nossa vida por uma causa que vale a pena. E Dom Henrique entregou a sua vida por uma causa que vale a pena. São Domingos também entregou. Nossa Senhora. Entregar a nossa vida por uma causa que vale a pena. Eis o desejo de Deus. colocar os nossos talentos a serviço de Deus, os nossos pães e os nossos peixes. Mas quando nós fazemos, temos o encontro pessoal com o nosso Senhor, nós não podemos guardar para nós mesmos. Nós temos que compartilhar. E aí entra também no Evangelho de hoje a questão da solidariedade. Aquele que encontra Cristo não pode deixar de ser solidário. Não pode deixar de demonstrar amor. se uma pessoa está passando dificuldade, então nós somos chamados a partilhar dos nossos dois pães, dos nossos cinco pães e dos nossos dois peixes. E aí eu lembrava também que na Gincana vocês arrecadaram tantos alimentos, não foi isso? Foi. Distribuiu para quantas famílias. Ontem também na nossa live, quantas pessoas fizeram doações na nossa festa de Santa Ana. A igreja, eu tenho orgulho de dizer isso como padre, viu? a igreja católica é a maior instituição de caridade do mundo. Às vezes nós recebemos tantas críticas de pessoas que não conhecem o nosso trabalho, aquilo que as nossas pastorais fazem, mas a igreja católica é a maior instituição de caridade do mundo. E mesmo que não seja algo organizado pela igreja, a igreja sempre está vindo. Vou citar um outro exemplo. Quando nós tivemos, quando tem os bingos aí para arrecadar alguma coisa, quem ajuda mais? Não é o pessoal da igreja? Mesmo que não seja alguém da igreja organizando? É verdade. Eu digo porque eu já fui aí no bingo e percebi, olha, 80% das pessoas que estão aqui são os católicos praticantes que estão ajudando. Não foram algumas coisas não são iniciativas da igreja, mas os seus fiéis leigos estão ali ajudando. Então, assim como Cristo fez a multiplicação dos pães, Ele quer também que nós façamos a multiplicação daquilo que nós que nós possamos partilhar aquilo que nós temos também. Ontem, eu citava uma frase, né? Não lembro ao certo, mas o pobre, o rico sem caridade é pobre, o pobre com caridade é rico. Mais ou menos assim. E aí, me permitam citar só um exemplo, né? a situação do Rio de Janeiro, por exemplo. Um Estado sofrido que os políticos que passaram roubaram tanto. Um povo sofrido, sem saúde, uma corrupção danada lá. E ainda a gente vê outras coisas acontecendo nesse tempo de pandemia. Eu fico me perguntando, meu Deus, esse povo não tem juízo, não se preocupa com a vida do outro, cuidar do outro. Então, nós temos que ter essa sensibilidade também no nosso dia a dia. Pensar no outro, cuidar do outro. Não somente numa doação financeira de um remédio, de um prato de comida. Não, mas a questão de uma mensagem, de um abraço. Claro, não podemos abraçar hoje presencialmente, mas um abraço virtual, uma ligação deliciosa, palavras bonitas que possam fortalecer aquela pessoa. Partilhar os dons, os talentos que Deus nos concede. Assim como Jesus fez a multiplicação dos pães e sobrou quando nós partilhamos com o amor também, sobra na nossa vida também. Alegria, amor, a questão de alimentação também, até mesmo quando fazemos a doação do remédio. Eu lembro que quando eu era seminarista, uma senhora chegou pra mim, eu estava na rodoviária, e uma senhora chegou pra mim pedindo dinheiro pra comprar comida pros filhos dela, e ela estava com os filhos. E eu sempre fui muito sensível nesse sentido. E aí, eu tinha 12 reais na passagem, e ia pra paróquia, e eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E eu dei aquele dinheiro acreditando na providência de Deus. Quando eu cheguei na paróquia, que eu fazia pastoral na época, uma senhora chegou pra mim e me deu 50 reais. Eu disse, olha só a providência de Deus. Eu disse, eu não vou voltar pra Aracaju, eu estudava em Aracaju, mas Deus foi tão bom que agiu através da sua, através daquela senhorinha. Foi providente. Então, quando nós partilhamos, quando nós pensamos um outro, nós não perdemos. Ser solidário, ser amoroso, ser misericordioso, nos ajuda também a melhorar aquilo que somos, porque às vezes nós somos egoístas, pensamos em nós, pensamos somente na nossa família, nosso bem-estar. Convidados também a pensar no outro. Mas também, tanto na festa de Santana, como na festa de São Domingos, nós estamos refletindo sobre a família. A família que é santuário da vida, uma instituição que ajuda a sociedade a crescer, a permanecer nos caminhos de Deus. Mas, infelizmente, a família vem passando por crises. Não é? Nesse tempo de pandemia, tantas famílias têm enfrentado crises. Esses dias, ele me dizia, padre, como é difícil se suportar nessa pandemia? A família é santuário da vida. talvez os casais que não estão se suportando é porque não entenderam que ainda é santuário, que sua casa é santuário, que sua casa é uma igreja doméstica, que é preciso conviver em paz, que é preciso dialogar. Então, querendo ou não, uma hora ou outra, a família vai passar por crises. A sua família, a minha, a minha passou. As famílias vão passar por crises. Mas, a questão é, você que está nos acompanhando, você que é casal, que é casado, que é casada, esposo, esposa, tem consciência que a família é o bem maior, como o Rosiane colocou aqui, que é santuário da vida, que precisa se suportar no corpo, que precisa se suportar para ter diálogo, para ter renúncia, que precisa se suportar mais. Talvez não se suportando porque não estão rezando juntos. é perceber que a família é santuário da vida, que é presente de Deus, que a família não é, que a minha família, que a sua família não é a pior do mundo, rapaz, minha família é a pior do mundo, boa é a família de fulano, porque você não convive lá. Se você não ia dizer isso, rapaz, meu pai é o pior do mundo, minha mãe é o pior do mundo, meus irmãos são os piores. Não, porque você não convive com outras pessoas. Então, valorize a família que você tem, ame a família que você tem, você que é pai, você que é mãe, procure ser exemplo para os seus filhos e filhas. Você que recebe a mãe rainha todos os meses, agora não, por causa da pandemia, mas hoje, homenageando aqueles que são missionários da mãe peregrina, lembremos a importância de Nossa Senhora na vida das famílias. Quando a mãe rainha vai uma vez por mês na sua casa, você reza o texto junto com seus filhos? Junto com seu esposo? Junto com sua esposa? Às vezes, não. E sem oração, como é que a família vai melhorar? é com a oração que vai brotando o amor e o amor vai superando a dificuldade. Olha que interessante. É com a oração que vai surgindo o amor e o amor vai superando a dificuldade. Isso seja na amizade, na vida de casal, na vida em comunidade, temos e ser pessoas de oração. Aqui, Marta colocou, nossa catequista lá no coração de Maria nos acompanhando. Eu rezo com os meus filhos. Você, pai, você, mãe, está rezando com os seus filhos? Pai e mãe, nesse tempo, são chamados a serem catequistas dos filhos. Estão sendo catequistas realmente dos filhos? Aliás, mesmo quando tivermos na normalidade e as catequistas aí dando a catequese, mas os pais continuam sendo os primeiros catequistas dos filhos. Mas, eu não canso de repetir isso, mas quantos têm consciência disso? É preciso colocar os cinco pães e os dois peixes, é preciso colocar todos os talentos a serviço da igreja, a serviço da família, para que a família possa correr, para que a igreja possa crescer, para que o amor supere o ódio, para que o amor supere todas as dificuldades, para que, antes que aconteça uma separação, aquele casal que tem Deus possa ir até a capela do Santíssimo, fazer uma oração, se perdoar e rezar. Aliás, família é lugar de perdão. Tem que ter perdão. Se perdoar, rezar. Eu não entendo e fico muito triste com isso. Às vezes, quando o casal está separando e aí acaba o esposo e a esposa deixando a casa, só que um é apaixonado pelo outro, o que é que geralmente fazem? Aquele que não quer terminar, vai na casa de um macumbeiro e ali, peraí, o que foi que teve? O que é que eu posso fazer para que ele possa voltar? Só que o encardido é tão esperto que às vezes resolve, mas depois dá uma rasteira daquela. Aí eu peço, por que não vai na capela do Santíssimo rezar? Quando o filho está dando trabalho, por que você não vai na capela do Santíssimo rezar? Não, quer resolver de outra forma, com as próprias forças, fazendo aquilo que a igreja não ensina, a palavra de Deus não ensina. Então, família que reza unida, permanece unida. nós amenizamos muito as situações da nossa vida, os problemas da nossa vida quando rezamos. Esses dias eu atendi um rapaz de uns 30 anos. Eu comecei o atendimento com ele, eu acho que tem uns 4 meses. Ele era muito afastado da igreja, ele trabalha em duas cidades, ele era muito afastado da igreja, já atendi umas 6 vezes e ele tinha uma vida um pouco conturbada. E aí ele me dizia, padre, como minha vida mudou depois que eu tive um acompanhamento, depois que eu comecei a visitar a igreja, a ir para a missa, a ir na Capela do Santíssimo. Quase todos os dias eu passo na Capela do Santíssimo. E aí ele tinha muitas dúvidas em relação à igreja. Eu disse, olha, quando você tiver muitas dúvidas, vá anotando num papel e aí traga esse papel e a gente conversa e eu vou tirando todas as suas dúvidas. E hoje ele fez isso. Hoje ele veio com papel, conversamos, tiramos as dúvidas e ele está muito feliz e realizado. Já sabe o que significa a presença de Jesus Eucarístico, já valoriza mais pai e mãe. Olha que bonito. Já sabe a importância da Santa Missa, mesmo que não possa comungar. Olha que bonito. Está procurando conhecer. Já sabe a diferença entre adorar e venerar que não sabia. entre outras coisas que a cada conversa ele vai me perguntando, vai me questionando e ali a gente tem um diálogo muito bonito. É isso que nós devemos fazer, meus queridos irmãos e irmãs. Procurar ajuda no lugar certo. Seja com o ministro da comunidade, seja com o catequista, seja com alguém que tem uma caminhada de igreja maior, um casal que está passando dificuldade, procurar um casal que vive bem para se espelhar, para se aconselhar. É isso que nós devemos fazer. Eu, como padre, quando tenho alguma dúvida, procuro um padre mais velho, me aconselho. Entende? Ser humilde, reconhecer, procurar. Quando o orgulho bate, olha, na vida dois, se um for orgulhoso, o outro for orgulhoso, não baixar a cabeça, pronto, separação não acerta. Um tem que pedir desculpas, um tem que dar o primeiro passo. Ah, padre, eu vou dar o primeiro passo? Espera aí, você ama? Amo, padre. Então, dê o primeiro passo. Se você acha que dá para reconquistar, que dá para continuar, dê o primeiro passo. É pelo bem da família, é pelos filhos, a não ser que seja uma situação gravíssima, né? Como uma vez, um homem casado me procurou de ver que a esposa tinha saído de casa e eu perguntei, mas por que ela saiu de casa? Aí ele disse, padre, porque eu já traí ela sete vezes. Aí eu disse, e agora, na sétima vez, você vem atrás do padre resolver ao dedinho. Sua esposa já foi tão ferida que eu acho que ela não sente mais nada por você. Eu acho que você está... E olha, a sétima vez, será que você está arrependido de verdade? Então, infelizmente, como é que eu vou conseguir resolver isso? Eu não vou conseguir resolver. Porque sua esposa, na primeira vez, a confiança já se perde. Isso que eu sou um padre, não tenho mais confiança. Imagina a sétima, como o coração dessa esposa está quebrado, não é? Claro, tudo é possível, mas é complicado. Então, pensar duas vezes, antes de dizer uma palavra pesada, antes de trair, antes de mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém, pensar duas vezes, porque algumas situações na nossa vida podem não ter volta. E ele não quer que ela não quer. Então, você casal que está nos acompanhando, você esposo, você esposa, tente avaliar diante dessas reflexões. Eu estou sendo uma boa esposa, eu estou sendo uma boa esposa, eu estou sendo infiel em algum aspecto. Ah, padre, eu não estou traindo. Mas nas mensagens, está sendo infiel? No olhar, está procurando ser fiel? Eu poderia passar a noite aqui falando, tocando em alguns pontos. Mas que esses pontos ajudem cada um a perceber o quanto esposa é importante na vida da esposa, esposa é importante na vida do esposo e os filhos são importantes na vida dos pais. Quando o casal vive bem, quando a família vive bem, pode ter certeza que Deus sempre providencia o necessário, assim como providencia para aquele povo. E aí nós lembramos a frase de São Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? O casal tem que colocar Cristo sempre no centro, para que quando surgir a dificuldade, quem vai surgir, quando surgir a dificuldade, ele possa ajudar cada um de vocês. Então, para complementar essa reflexão, me permitam só passar uma música com uma pequena reflexão do padre Reginaldo Manzotti, que eu acho muito bonito. Pode ser, né? Pode sim. Então, alçam com atenção. Senhor, proteja-me e faça com que a família seja realmente um lugar de amor, de fé e de partida. Que, de fato, a família seja a primeira escola a nos ensinar a termos comunhão de amor, onde eduquemos e sejamos educados. Senhor, ajudai-nos a viver dentro da família a generosidade, a solidariedade, o perdão e a fé. Ajude-nos, Senhor, que saibamos viver cada momento alegrias e sofrimentos, conquistas e conflitos na fé. Dá-nos, Senhor, consciência de que não existem pessoas perfeitas. Todos somos frágeis, limitados e que, então, na oração e no perdão, no amor, juntemos as imperfeições e busquemos respeitar um ao outro. Faça, Senhor, um grande milagre para a minha família. Faça, Senhor. Uma salva de palavra. Senhor, proteja a minha família, meu lar vem cheio de amor e alegria, vem trazer-nos a graça no pernão ao Senhor, faz do nosso lar um peito de amor, vem trazer-nos a graça no pernão ao Senhor, faz do nosso lar um peito de amor. Derrama, Senhor, boas bênçãos, derrama, Senhor, sobre nós, a paz que dissipa o brancor e da nova nos traz. Derrama, Senhor, boas bênçãos, derrama, Senhor, do meu lar, o amor que possui na dor, nossas forças letais. Derrama, Senhor, boas bênçãos, derrama, Senhor, sobre nós, a paz que dissipa o brancor e da nova nos traz. Derrama, Senhor, boas bênçãos, derrama, Senhor, o meu lar. o amor e do Zorinado, nossas forças letais. Tchau, gente. 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 Que eu tenho certeza que vocês vão fazer Então na quinta-feira, à tarde Primeiro Eucaristia, à noite Missa com outras pessoas da comunidade No sábado também À noite missa e no domingo à tarde Tá bom? Então sintam-se todos convidados E aí vocês vão vendo aí como se organizar A Jennifer, a Simônica, a Dona Lourinha Todas as pessoas da comunidade aí Vejam aí como se organizarem Para essas missas Eu acho que foi a melhor notícia da nossa noite Tenho certeza, eu não estou enxergando Os comentários aqui, mas eu tenho certeza Que muitos estão gostando Agradecendo a Deus Porque no início foi muito angustiante Para a gente saber que Aquela tradição De São Domingos Das nominagens de São Domingos não iam ter Mas Deus providencia Como o senhor falou Deus providencia Deus providenciou essa abertura Então que possa haver a conscientização De cada um Na ida E graças a Deus Graças a Deus mesmo Nesse momento a gente convida o senhor A assistir conosco O hino de São Domingos Sendo cantado pelo coral Do texto da libertação E depois que terminar o hino A gente envolve o senhor da abenço Tá certo? Tá certo? Vamos lá. 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 Então, infelizmente, a gente acabou interrompendo o hino, porque o Instagram já nos deu o aviso que faltou um minuto para a nossa live ser encerrada. Então, a gente não queria encerrar sem a sua bênção, Padre Jorge. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E vos abençoe, Deus, que é Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva São Domingos! Viva! 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 Viva!